Então, vamos iniciar com prazer mais um webinar do Progep, que é o Núcleo da FIA, que é um centro de pesquisa e educação executiva especializado em gestão de recursos humanos, criados por professores originários da FEAUSP. Essa noite a gente aguarda 460 pessoas, você que já está já chegou, já está entre a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Eu não sei se esse número de inscritos se deve ao tema, tendências da área de recursos humanos para 2022, já que o momento é tão quente para esse tema, né, de recursos humanos e home office, híbrido, lideranças, ou se se deve pela essa mistura desses professores maravilhosos, coordenadores do MBA, sete vezes eleito, melhor MBA de recursos humanos do Brasil, pela revista Você S.A. Enfim, estamos todos aqui. Muito obrigada pela sua audiência, em casa, no trabalho. Se você não conhece a FIA, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou contar um pouco da fundação para você. Nós atuamos em três diferentes áreas, na educação somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas, temos curso de graduação em administração, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA, pós-graduação e um portfólio completo de educação executiva em AD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8 mil projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday, lugares incríveis para trabalhar em parceria com o UOL e empresas mais em parceria com o Estadão. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, consultoria, pesquisa e isso faz a diferença. Você pode interagir com os palestrantes, que ao final da apresentação, a professora Sheila leia as perguntas de vocês através do campo que ENEI aqui no seu painel de controle, deixa o chat somente para interação. Então, a gente vai abrir com a professora Elza, é livre docente, doutor e pós-doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, Féu, USP, atualmente professora da Faculdade FIA de Administração e Negócios, atuando na graduação, no mestrado profissional em gestão de negócios e no programa de estudos e gestão de pessoas, PROGEP, no qual é coordenadora executiva do MBA e RH, da pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, é também professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o livro dela, Carreira e Liderança, está lá na Amazon. Uma boa noite, pessoal, boa noite a todas. Bom, estou muito contente por estar aqui com o professor André, professor Joel e com todos os participantes, eu espero que tenhamos excelentes reflexões, porque, de fato, o nosso esforço é de longuíssimo prazo para identificar tendências, né, todo ano a gente fala do ano seguinte como se ele já estivesse acontecendo, mas, de fato, nós vivemos um período muito atípico agora, né, por conta da pandemia, nós vivemos uma transição para o home office e agora um retorno que depende de gestão, depende de muita maturidade. Então, falar em tendências agora é algo que ganhou uma importância ainda maior do que já tinha, né, e no PROGEP nós fazemos diversas reflexões no âmbito da coordenação, convivemos com alunos da área de gestão de pessoas de diversas empresas, empresas muito importantes e nós vamos juntando essas reflexões, mas, além de reflexões mais livres que nós vamos fazendo, existem pesquisas estruturadas que o professor André, professor Joel e eu também, né, a gente vem conduzindo ao longo dos anos e isso nos dá uma segurança no tempo para poder falar de tendências. Embora ninguém saiba exatamente o que vai acontecer, nós conseguimos ver o ritmo dessas mudanças e pensar em, de uma forma madura, no que pode acontecer, né, então, antes de passar a palavra ao professor André, ao professor Joel, vou falar um pouquinho de quem eles são, né, embora muito conhecidos e reconhecidos, devemos ter pessoas aqui que talvez não os conheça a tanto, né, mas são duas autoridades na área de gestão de pessoas, né, que estão há muito mais tempo do que eu trabalhando com tudo isso que eu falei, né, e que tenho certeza trarão reflexões importantíssimas para mim e para todos vocês. O professor André Fischer, ele é professor livre docente da FEA USP, onde ministra cursos de graduação e pós-graduação, ele tem mestrado em ciências sociais e doutorado em administração pela FEA USP, é supervisor de projetos de pesquisa e consultoria da FIA, coordenador dos cursos de MBA de recursos humanos e especialização em gestão de pessoas, é consultor de empresas, docente e pesquisador nas áreas de tendências e novos modelos de gestão estratégica de recursos humanos, cultura, clima, gestão do conhecimento, desenvolvimento e da aprendizagem organizacional. O professor Joel Dutra é professor livre docente da FEA USP, onde ministra cursos de graduação e pós-graduação, tem mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado na FEA USP, em administração. É coordenador do programa de gestão de pessoas, que é o nosso PROGEP, e vice-coordenador do curso MBA e RH. Atua como consultor em gestão de pessoas para as principais empresas do país, é diretor e instituidor da Grosso Consultoria e Desenvolvimento de Pessoas e Organizações. Então, como nós combinamos, o professor André vai falar primeiro e depois vai passar a palavra ao professor Joel e no final vamos responder a algumas perguntas de vocês, que vocês podem ir colocando lá no Q&A e nós vamos acompanhando por aqui. professor André, professor André, por favor. Professor Elza, que prazer muito grande de estar aqui com você, de ser apresentado por você, você me transformou em autoridade, que ótimo, né? Uma maravilha isso. E, Joel, como sempre, nós fazemos essa dupla aqui, que espero que seja, como disse a Fabiane, a melhor mistura possível, né? Bom, eu acho que a gente se complementa, sim, senão, durante todo esse tempo as coisas não estariam dando tão certo como tem dado. Acho que tem uma complementação bem interessante por aí. Eu, trabalhando um pouco mais com os números, como sempre, e o Joel, com toda essa análise, experiência que ele tem, experiência de atuação acadêmica, mas de atuação profissional também, isso faz com que a gente possa trazer para vocês alguns elementos de reflexão do próximo ano, né? Eu queria agradecer também, eu estou vendo aqui o chat, é impressionante, vários, vários, várias também alunas e alunos que passaram pelo nosso MBA, que passaram pelo nosso curso de especialização, outros cursos, amigos, né? E muito legal se eu fosse citar todos os nomes aqui, e todos eles, acho que esse é o prazer e a felicidade de ter aí 40 anos de atividade como professor, né? De poder encontrar as pessoas, as pessoas se realizando nas suas carreiras e mesmo assim voltando para nos encontrar nesse evento. Esse evento tem uma característica particular, ele faz parte de uma série, né? Nós tentamos durante esse ano, tentamos, não conseguimos durante esse ano, ter um evento por mês tratando dos assuntos mais marcantes para a RH, que nós chamamos de RH Live Meetings, né? E esse de final de ano, ele é mais importante, porque é um último encontro, é um momento de rever ou ler, o que os nossos amigos, aqueles que saíram como alunos, são amigos, eles têm a falar aqui, a dizer sobre a experiência que passaram, muitos estão falando aqui no bate-papo, né? E sobre a relação tão prazerosa, tão enriquecedora que nós tivemos. Então, agradeço muito a essas palavras gentis que estão correndo aí pelo chat, né? E a todos os demais, agradeço a presença. Bom, nós vamos conversar um pouco, a palavra é tendência, mas acho que a gente precisa colocar muito bem essa palavra tendência naquilo que ela efetivamente representa. Nas minhas aulas, lá atrás, tanto de graduação como de pós-graduação, os professores da área de planejamento, os professores da área de cenários, né? Eles sempre diziam, olha, lembra que tendência não é destino, né? Tendência é tendência, destino é destino. Tendência é com os números, com as pesquisas, com a experiência, destino, para quem acredita, é com Deus, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é trazer alguns elementos, é a mistura que a Fabiane fazeu, trazer alguns elementos que levem-nos a uma reflexão a respeito de 2022, né? É um pouco também sobre o que foi 2021, né? E que nós procuramos reunir para vocês, para a discussão. Essa nossa, esse nosso conteúdo, né? Como bem a Elza disse, nós tiramos das nossas pesquisas, né? A pesquisa FECS, que é a FIA Employee Experience, que traz os dados da pesquisa que define os lugares incríveis para se trabalhar, essa premiação que fazemos com a UOL. Tinha uma pesquisa longitudinal que nós fizemos no campo de home office, se especificamente, sobre o teletrabalho, sobre a relação das pessoas com o teletrabalho, como é que acontecia. E temos também uma pesquisa que foi realizada com as empresas falando a respeito de teletrabalho. Isso no meio de N outras investigações, consultas, que nós fazemos para introduzir nas nossas aulas, introduzindo as outras palestras que fizemos aqui durante o ano. São dados relativamente simples, mas que eu acho que descrevem bem aquilo que nós esperamos, né? Na simplicidade deles, aquilo que nós esperamos para 2022. Nós vamos trabalhar em três grandes blocos. No primeiro bloco, vale a pena trazer o cenário de 2022 do ponto de vista macro, do ponto de vista do contexto, porque efetivamente é isso que vai interferir na empresa e vai interferir em gestão de recursos humanos lá à frente. São dados que todos vocês acompanham, mas que vale a pena nós começarmos como uma porta de entrada da nossa conversa. Depois nós vamos falar de desafios estruturais de RH, que são desafios que já vêm ao longo do tempo e que vão permanecer e que provavelmente estarão presentes no nosso próximo ano, para depois tentar trazer algumas ideias sobre o ano de 2022 para a gestão de recursos humanos. Então, nós vamos encaminhar nesse sentido. Eu queria trazer, em primeiro lugar, os dados, e veja, são sempre dados que não trazem de forma nenhuma bons augúrios, uma boa realidade para o próximo ano, mas, infelizmente, a gente tem que ser realista e olhar para esses dados. Em primeiro lugar, a questão do crescimento, da economia. Qual é a perspectiva da economia? Bem, esses são dados do Grupo Focos, que é um grupo de empresários, economistas, etc., que o Banco Central convida periodicamente para fazer projeções. E aqui nós temos as projeções mais recentes feitas a respeito de 2022, o que pode acontecer. E o que a gente vê é que essa projeção é uma realidade econômica bastante frágil. Nós estamos falando de um crescimento do PIB de 0,70 pontos. É um crescimento muito baixo. Essa é a primeira constatação. Se nós fecharmos o ano aqui de 2021 com 4,8, a diferença é muito grande para o que se prevê para o ano de 2022. Nós podemos acrescentar a isso a elevação dos índices de inflação, que traz um outro componente que deve afetar a gestão de recursos humanos na medida em que as negociações salariais, as negociações trabalhistas devem sofrer influência dessa relação, onde eu tenho inflação alta, corrosão dos salários, do valor dos salários e, muito provavelmente, negociações mais aguerridas, ainda que a nossa taxa de desemprego seja uma taxa de desemprego bastante alta. Isso todos nós estamos vendo nos jornais, nas mídias, que a nossa taxa de inflação chega a picos de 13,5%. Estamos assistindo a um momento difícil para o país, a um momento difícil para o mercado de trabalho. eu trouxe aqui os dados desde 2012, 2013, muito para mostrar a diferença, o que foi o período de 2012 até 2014, onde se chegou a falar em pleno emprego no Brasil, e onde o PIB crescia em torno de 2% a 3% ao ano. Quando nós analisamos os anos finais dessa década, nós ficamos numa taxa de desemprego de 11% a 13,5% e um crescimento do PIB de 1,2%. Imaginem a situação para 0,70%. Apesar disso, o emprego não, a ocupação, que são coisas diferentes, a ocupação cresceu nos últimos meses. Ela cresceu em 2020 e ela cresceu nos últimos meses e ainda deve estar crescendo no primeiro, no início do próximo ano. Imagina-se que no... Imagina-se, não, no início de 2021, a taxa de desemprego estava, de desocupação estava em 14,4%. E em agosto, ela cai para 13,2%. Então, provavelmente, em 2021, ela deve ficar nessa taxa. Uma taxa que é absolutamente impossível de um país manter por um longo tempo. Isso é preciso mudar. E coloca, como eu disse, questões práticas para a gestão de recursos humanos. De um lado, pode-se pensar, bom, eu tenho um forte desemprego, isso quer dizer que eu tenho facilidade de encontrar pessoas no mercado de trabalho. Talvez eu encontre pessoas, mas não necessariamente eu encontre competências. Nos campos de maior qualificação, em particular, na área de TI, que todos nós sabemos, já se chega a falar em apagão de mão de obra, na área de TI, nós temos um mercado bastante acirrado, bastante competitivo. Nós temos pessoas, mas não necessariamente competências. o próximo ponto, eu falei um pouco do PIB, um pouco do emprego, desemprego, é a questão básica, fundamental de 2020 e 2021, que é o home office. A questão da pandemia, a pandemia está chegando numa situação de maior controle, Tivemos aí o governo do Estado de São Paulo abrindo a possibilidade de, no início de novembro, não se usar mais máscaras nas ruas, ao ar livre, pelo menos. Então, temos algum controle. E esse é um momento, e é isso que eu queria marcar nessa nossa conversa, esse é um momento de transição. É um momento de transição para recursos humanos, é um momento de transição para as pessoas no trabalho. Nós estamos levando as pessoas para dentro das organizações ou para regimes de trabalho em home office que vão ficar como mais permanentes, e não em função da pandemia. Então, é um momento de transição aonde, quando a gente olha os resultados da nossa pesquisa específica sobre home office, nós vemos que 78% das pessoas que estão trabalhando nessa modalidade, elas gostariam de continuar trabalhando em home office. Isso é diferente, embora tenha sido positivo lá em 2020, mas lá em 2020 eram 70% que diziam que gostariam de continuar. em 2021 aumentam de 78%. Isso quer dizer que esse período de um ano, a pesquisa de 2020 foi feita em maio. A pesquisa de 2020 foi feita em maio de 2020. A pesquisa de 2021 foi feita em junho agora de 2021. Quer dizer, nesse um ano, a experiência desse um ano de trabalho foi uma experiência positiva o suficiente para as pessoas continuarem a querer permanecer nessa modalidade de trabalho. Isso coloca uma questão para aqueles que estão trazendo os seus colaboradores para dentro da empresa, que é como eu lido com essa insatisfação. e traz uma questão para aqueles que vão manter o trabalho permanentemente em home office. E muitas empresas estão optando por esse trabalho híbrido. Eu tenho que lidar com esses dois componentes diferentes. Do lado daqueles que eu vou trazer para a empresa, como recebê-los? Como explicar a necessidade de manter o trabalho no local de trabalho? Do lado daqueles que ficam trabalhando em home office, como vai ser essa relação? A relação com a liderança, a relação com o próprio RH, tudo isso está se construindo. Mas uma coisa eu acho que é interessante e que marca esse momento, que é bastante diferente de 2020, que é que agora nós podemos fazer essa transição de uma maneira planejada. Lá em 2020, a pandemia nos pegou de calças curtas. Nós precisávamos resolver, era uma situação de emergência. Agora, não é mais uma situação de emergência. E se não é mais uma situação de emergência, nós temos que nos preparar e planejar isso. Eu falo mais à frente, um pouco mais a esse respeito. Então, o contexto de 2021, ele me parece que tem características comuns a 2020, mas tem também características bastante particulares. O contexto dessa passagem de 2021 para 2022. O contexto de 2021 era do PIB em queda também, desemprego em alta, pandemia em alta, o ambiente político já era conturbado, e RH vivia com a incerteza, uma mudança, tudo mudava de processo para projeto, porque se passava a fazer coisas de forma diferente e com sentido de urgência. Então, o grande desafio de RH nesse momento era mitigar a crise da COVID. como é que eu consigo resolver os problemas que essa crise traz, como é que eu consigo, de imediato, ir colocando soluções para essa questão. Como foi o caso do Hospital Albert Einstein, que teve que contratar um número enorme de pessoas num prazo extremamente exíguo e conseguiu fazer isso. isso foi um caso interessante que nós trouxemos aqui nos nossos webinars. 2022, ele também vai ter uma queda acentuada, porém mais forte do PIB. O desemprego continua em alta, embora no início tenha algum avanço, alguma recuperação daquilo que nós perdemos de emprego em 2020 e começo de 2021. A pandemia, isso mudou radicalmente. Ela, graças a Deus, está sob controle. Esperamos. Tem essas ocorrências aí, na Europa, está retornando, Polônia, mesmo na Alemanha, na Holanda, que abriu o lockdown, mas aparentemente estamos sob controle e mais protegidos que as nações europeias, que são de circulação muito grande das pessoas entre elas. O ambiente político certamente será mais conturbado e com mais incerteza. Nós temos uma situação onde os partidos, mesmo dentro deles mesmo, não estão conseguindo chegar a um acordo sobre candidatos à presidência, um ano eleitoral, nada se configurando como mais definitivo. E uma situação que todos nós sabemos muito difícil com a atual gestão. isso não favorece investimento, isso não favorece ampliação de negócios. Daí nós ficamos com o RH como? De novo, instável. Ainda com um pouco mais de previsibilidade, porque lá em 2021 a crise foi imediata, ela colocou imprevisível para amanhã. e se inverte um pouco o foco da atuação da RH. Se antes nós transformamos todos os nossos processos em projetos, por que projetos? Porque tínhamos que fazer diferente, tínhamos que colocar as pessoas trabalhando externamente, tínhamos que preservar a saúde, criar mecanismos de preservação da saúde, projetos, tudo se transformar em um projeto. Agora, alguns projetos têm que se transformar em processos, ou seja, nós vamos ter que institucionalizar o home office ou o trabalho híbrido. Isso vai ter que ser institucionalizado, eu tenho que entrar dentro da estrutura da organização. Mudou o foco. E eu tenho o que eu dizia que é a possibilidade de planejamento. Eu posso criar uma política, várias das empresas que estão agora nos assistindo aqui criaram políticas de trabalho híbrido, de home office, mas depois da política eu tenho que criar processos, eu tenho que viabilizar essas políticas. Eu tenho que preparar gestores, líderes e as próprias pessoas para esse trabalho permanente à distância. Então, eu, mais uma vez, coloco o maior desafio como o desafio da transição. Eu acho que são dois os desafios do ano. Desculpe. a transição para o trabalho híbrido e como lidar com as consequências da crise, como lidar com a própria crise, com as consequências da crise da Covid, como lidar com a crise econômica que parece recrudecer. No caso da crise da Covid, como lidar com consequências como a questão do bem-estar, da saúde, da saúde mental, da saúde física, mas também como lidar com questões como a forma da liderança operar na relação com as pessoas que trabalham à distância. O trabalho à distância, ele começa lá desde 78, é algo que não é novo, como algo que se transforma num benefício para as pessoas. Agora, ele muda de feição. ele se transforma em uma demanda da empresa que tem que ser negociada com as pessoas. E hoje nós já podemos falar de várias experiências positivas e negativas, tanto da elaboração de políticas como da viabilização desse retorno. temos que aprender com esses casos de retorno ao trabalho de transição. Bom, se o foco no coronavírus, na crise econômica, etc., é o contingencial, quer dizer, são as contingências que se prevê para 2022, isso não elimina a necessidade de nós termos atenção com os desafios que já são estruturais, que já vêm ao longo do tempo e que vão permanecer no ano de 2022. então eu trago aqui alguns números que mostram basicamente a avaliação que nós fazemos lá na pesquisa FEX das práticas de RH nas mais diversas áreas de atuação e gestão de pessoas. E o que a gente observa é que quando a gente pega todas as empresas, eu não estou falando das empresas classificadas e que receberam o prêmio, eu estou colocando todas as empresas que participam. e que trazem, eu acho que isso que é importante, a gente pede a participação de vocês na nossa pesquisa, porque vocês recebem dados que são importantes para a gestão. Esse é um deles, eu olhando as avaliações das práticas, a gente percebe que há um espaço bastante grande para melhoria, porque nós pegamos uma métrica que é um manual de como fazer melhor educação corporativa, a atuação das pessoas participando, tendo autonomia, sustentabilidade, diversidade, como fazer, e daí olhamos o que as organizações nos dizem que fazem. e se pelo lado da divulgação da estratégia, enfim, pelo lado da gramática, não da prática, de ter uma missão, ter uma visão, etc., os processos, as relações interpessoais, etc., a coisa vai bem, há o que melhorar, mas vai bem, esses itens aqui, eles acabam sendo fundamentais, veja, reconhecimento e recompensa, como no mundo competitivo, as práticas de reconhecimento e recompensa, elas não são um ponto alto das nossas organizações, né, diversidade, que é uma questão que está presente, está tomando corpo, poderíamos falar aqui um tempo enorme a respeito das iniciativas que aconteceram, do que aconteceu com o Magazine Luiz, agora, o programa de treinida me parece que, se a minha memória não falha, da XP, voltados para segmentos específicos, eu tenho uma demanda da sociedade nessa direção, e RH tem uma função fundamental de colocar a imagem da empresa numa condição favorável do ponto de vista da sustentabilidade, da diversidade. Então, eu queria dizer só que 2022 ainda vai permanecer com essa demanda nesses campos de atuação, né. Nós perguntamos também lá na pesquisa FEX a respeito de como os nossos diretores de RH veem os seus desafios, né. Então, para 2020, nós vimos que o grande desafio era a atração de talentos, lembrem-se que a pesquisa é respondida no início do ano. Então, a pandemia, ela ainda não estava tão presente, vamos dizer assim, né, estava... e 2021, desenvolvimento de lideranças passa a ser o grande destaque, né. O Joel, acho que pode falar muito, muito melhor do que eu a respeito disso, que é um pesquisador e uma referência nessa área, mas desenvolvimento de liderança em 2021, projetando para 2022, é um desafio bastante importante, seguido de gestão da diversidade, né, que nós vimos lá, as empresas não são tão hábeis, tão competentes para fazer, né. Esse é um outro ponto que eu deixo aí para a nossa reflexão. E aí, o que vai, nós perguntamos também, o que vai acontecer com o quadro de funcionários, se os profissionais acreditam que vai aumentar, manter o quadro atual ou vão reduzir o quadro atual. E o que a gente observa é que em 2021 há uma disposição maior para aumentar o quadro de trabalho, para crescer o quadro de funcionários, de trabalhadores. Talvez nós temos aí um momento, e volto lá, de transição, ao mesmo tempo de lidar com a crise, consequências da Covid, e capacitar lideranças e promover algum recrutamento e seleção, embora uma situação economicamente difícil. Provavelmente, isso se deve ver empresas que tiveram que fazer demissões, rearranjos no seu quadro, em função da pandemia, e que agora, houve um crescimento em 2021, e que agora têm que fazer o seu quadro crescer buscando algumas posições. Bom, gente, resumindo, eu queria trazer para vocês aqui dessas reflexões aonde a gente fica. Em primeiro lugar, algo que eu já falava lá na nossa conversa de 2020. a pandemia, ela abriu um espaço para que a RH se posicionasse estrategicamente na organização. Aquelas organizações aonde a RH já era vista dessa forma, ela, claro, se deram melhor. Nas que não, a gestão da RH teve que arrumar um jeito de participar das decisões estratégicas. Por quê? Porque a crise era uma crise em RH. Então, os comitês de crise, as discussões em nível de dirigentes, etc., elas aconteceram com a presença da RH. Mas, se isso acontecia lá em 2020 com o objetivo de mitigar riscos, e isso a gente tem em pesquisa formulado, que isso foi feito com o objetivo RH, principalmente com o objetivo de mitigar riscos em 2020, em 2022 nós vamos falar de gerenciar a transição. Já no fim de 2021 e início de 2022, nós só estamos gerenciando essa transição. Veja, eu acho que a palavra-chave do ano é transição, porque nós estamos em transição de governo, de certa forma. Nós temos transição para uma nova situação econômica. Nós temos transição para uma modalidade de trabalho nova. Nesse sentido, o que nós vamos investir? Primeiro, o acolhimento. Como é que nós vamos acolher as pessoas que vêm para o presencial? Isso está sendo, não está sendo muito fácil. eu estou me alongando aqui um pouco, mas já vou ser mais rápido, Elsa, prometo. Não vai ser muito fácil, nem tem sido. Existem casos que simplesmente o CEO virou e falou, volta todo mundo para cá, eu conheço um deles. E aí, não sabia se a pessoa estava preparada, não estava preparada, se ela estava satisfeita ou não com isso. E aí, claro, foi uma confusão. existem outros casos onde as empresas viraram e falaram assim, olha, nós passamos tudo para os gestores. A política, a regra diz, o gestor decide, quem quer fica, quem não quer, vem para a galera. A gente poderia contar ele em outros casos aqui, mas acolher as pessoas. Eu preciso saber a necessidade individual das pessoas. Implantar o trabalho híbrido, que é o que está acontecendo na maior parte das organizações. E desenvolver políticas para isso. Uma boa parte das políticas que eu tenho visto são mais normas do que política. E política é diferente de norma. Eu preciso na política dizer o que eu quero como empresa, o que eu ganho com isso e o que as pessoas querem, o que as pessoas vão ganhar com isso. e não exclusivamente estabelecer normas. Ah, é três dias, dois dias. Preparar as lideranças do trabalho híbrido. E aí tem um monte de coisa que nós poderíamos falar a respeito. Nossas lideranças foram preparadas para lidar com pessoas que trabalhavam por hora e não que trabalhavam por entrega. sim dizer, algumas organizações, claro, que estão aqui nos ouvindo, que são organizações avançadas, que têm sistemas de definição de metas, bônus, etc., avançados, vão estranhar o que eu estou dizendo, mas na média ou na maioria das organizações é isso que acontece e nós precisamos prepará-las para um outro momento. novas práticas de RH eu não vou fazer avaliação de desempenho, reconhecimento, etc., da mesma forma que eu fazia. E, finalmente, a questão de saúde e bem-estar no trabalho, seja em casa, seja no local. Isso, provavelmente, o Joel vai falar um pouco mais a respeito, eu só queria trazer como os elementos-chave. Como eu disse no início, desculpem, não se trata de bola de cristal e de prever exatamente o que vai acontecer, se trata de trazer alguns elementos para a gente pensar sobre isso. E eu procurei reunir aqui aquilo que pode nos levar a entender 2002. Viver 2002 certamente será outra coisa e talvez nem aqueles que tenham bola de cristal saibam exatamente o que vai acontecer. O ambiente ainda é incerto. A certeza é o trabalho em home office, o trabalho à distância, seja híbrido ou não híbrido, ele veio para ficar. A certeza é as barreiras cognitivas que nós tínhamos com relação ao trabalho híbrido, elas foram rompidas por uma parte das pessoas, não todas, claro, mas foram rompidas. E nós não sabemos fazer RH ainda para isso. Nós vamos ter que aprender juntos. Eu não vou fazer propaganda dos cursos que a gente tem aqui porque vai soar muito estranho, mas nós começamos a trabalhar com pesquisa e começamos a desenvolver conteúdos relativos a essas questões. Eu peço desculpas à nossa mediadora, ao público, ao Joel por ter falado demais, mas eu me empolguei porque funcionou a minha apresentação que não estava funcionando já há bastante tempo. Agradeço muito a atenção de vocês e a mediação da Elza. Muito obrigado. professor André, é muito legal ouvir as suas reflexões e realmente pensar no conjunto de desafios que nós temos pela frente, na gestão de talentos, nas políticas internas e externas da organização, porque tudo isso vai interagir com as leis trabalhistas também, com a receptividade da sociedade aos diversos formatos de trabalho e o RH como você falou, está no meio do fogo cruzado e essa acaba sendo uma oportunidade para a tão reivindicada atuação estratégica da nossa área. Então, acho muito interessante. Eu gostaria de ficar falando também mais com você, mas eu vou passar a palavra ao professor Joel e depois eu lanço algumas perguntas para cada um que o pessoal está colocando aqui no Q&A. Então, vamos lá, professor Joel. Obrigado. Como o André falou, é uma delícia ser apresentada para você, Elza, que experiência boa. E estar do lado do André é uma alegria muito grande. A gente sempre aprende muito aqui com o André. Então, eu também queria falar de algumas tendências, pegando uma linha um pouco diferente do André, olhando algumas tendências que nós já vínhamos observando ao longo da década passada e que algumas dessas tendências foram aceleradas com a pandemia. Então, falar um pouquinho delas, falar de algumas tendências em função realmente da pandemia que vão impactar 2022 e algumas tendências que a gente acredita que vão se consolidar ao longo da década de 20. Elas estão acontecendo já, mas elas vão ficar muito mais visíveis ao longo da década de 20. Então, uma primeira tendência foi um crescimento que nós vimos da preocupação das pessoas com o equilíbrio entre vida e trabalho. nós atribuímos isso a dois movimentos. Um movimento que foi se consolidando na Europa e nos Estados Unidos e nos influenciou, mas também a entrada no mercado de trabalho de uma nova geração. As gerações aqui no Brasil têm marcas um pouco diferentes da Europa e dos Estados Unidos. A geração X é uma geração que se alonga até 1985 e, em 1986, surge uma nova geração e essa geração com formação de terceiro grau começa a entrar no mercado em 2009 e 2010. E uma marca dessa geração é ter como valor esse equilíbrio entre o trabalho. E a gente acredita que essa geração tem influenciado muito a geração X e a minha geração, só que era um movimento lento. Nós prevíamos que isso ficaria robusto, mais visível, lá por 2025, 2026, mas a pandemia intensificou, acelerou esse processo e os dados que o André trouxe confirmam isso. 78% das pessoas querem continuar em home office. esse processo despertou muito essa questão. Outro aspecto que nós começamos a observar na década passada foi com a entrada da inteligência artificial no Brasil. Ele entrou em 2013 pelo Judiciário e Medicina, 2015 setor financeiro de atacados, 2007 financeiro, varejo, indústria, serviços. E nós fomos observando a importância da cooperação nessa internalização dessa tecnologia. A cooperação já era uma competência cobrada na primeira década dos anos 2000, mas isso ficou muito intensificado e eu diria que também isso se acelerou muito na pandemia. A cooperação ganhou uma dimensão muito importante e hoje nas conversas, nos discursos, aqui mesmo na nossa casa, hoje se fala muito de colaboração, cooperação como algo crítico para o desenvolvimento das organizações, das instituições. Esse é um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui para vocês. uma tendência que vai surgir a partir da pandemia é exatamente o que o professor André fez o bastante, não vou entrar em mais detalhes, mas a continuidade do trabalho em home office, a importância do trabalho híbrido e como é que isso vai ser desenvolvido. nesses últimos meses a gente tem conversado muito com o pessoal de RH, com algumas empresas e o que a gente vê é que a grande agenda das empresas nesse momento é o trabalho híbrido, como isso vai se configurar, para onde a gente vai, surgem muitas ideias, muitas discussões e eu também tive a oportunidade de conversar com alguns empresários e a gente discutiu isso, quer dizer, bom, alguns dias eu quero todo mundo presente, chega de ficar em casa, quero trazer todo mundo, mas isso traz um grande problema, o André já colocou isso, quer dizer, na parte TI, já caminhamos sobre o apagão, mas é muito provável que todos os trabalhos mais qualificados a gente tenha uma escassez de mão de obra, e naturalmente a questão de atração e retenção dessas pessoas vai ser uma questão crítica, e se você traz todo mundo para trabalhar, claro que você perde vantagens competitivas por esses talentos, então, esse é um ponto importante, essa capacidade ou essa pressão por atrair e reter pessoas importantes para a organização implica em você criar boas condições de trabalho, e aí entra a questão do trabalho híbrido, do trabalho do home office, então, esse vai ser também um desafio presente nas organizações, como lidar com a satisfação das pessoas, com essa capacidade de atração e retenção, retenção. Então, esse é um ponto aqui de preocupação. Uma questão que não estava aqui no meu roteiro, mas só atendendo a uma provocação feita pelo André, que achei muito interessante, este ano nós fomos observando alguns movimentos interessantes, então, essa preocupação com o desenvolvimento da liderança, a liderança teve um papel muito importante aqui na pandemia e provavelmente vai ter um papel muito importante agora nessa pós-pandemia, nessa construção de 2022. E, ao lado do desenvolvimento de lideranças, a gente viu uma preocupação muito grande nas organizações com o processo sucessório, também isso nos surpreendeu bastante, como essa discussão cresceu nas nossas organizações ao longo de 2021. E nós atribuímos isso exatamente ao despertar das empresas sobre a importância da liderança, a importância de preparar essas lideranças e você ter pessoas em condições de assumir posições críticas dentro da organização num contexto mais exigente. Antes de ter observado algumas tendências que não foram afetadas pela pandemia, mas elas continuam o seu curso e acho que são importantes para a gente trabalhar. Desde o fim da primeira década, em 2000, a gente vem observando um processo de encurtamento dos ciclos de carreira. então a pessoa chegar no fim da carreira, ou seja, ela chegar num ponto onde ela não tem mais desafio, onde ela não vê mais perspectiva, está chegando cada vez mais cedo. E isso a gente vem observando ano a ano. Então, a gente acredita que essa questão vai começar a incomodar muito as organizações nessa década, onde você tem pessoas que vão fechar ciclos de carreira muito rápido e daí o que você faz com elas? Você cria outros ciclos dentro da empresa, como é que você vai trabalhar isso? No setor público, desde o fim da primeira década de 2000, a gente vem recomendando muito para as empresas trabalharem com cargos amplos, exatamente para você ter mais mobilidade, para você ter condições de alocar melhor os seus recursos e, principalmente, a partir de ciclos de carreira mais curtos. Mas, acreditamos que, até o fim da década, isso vai ser um grande ponto de atenção em termos de gestão de pessoas. Um outro aspecto que, provavelmente, a gente vai perceber ao longo dessa década com mais ênfase, se fala muito de longevidade, a longevidade vem crescendo, a gente percebe isso, mas, ainda isso não gerou um impacto muito grande nas organizações, na nossa sociedade, mas a gente vai começar a perceber mais fortemente esse impacto ao longo dessa década e a gente prever cada vez mais uma diversidade etária no mercado, as pessoas se aposentando formalmente, mas não saindo do mercado de trabalho e oferecendo a sua mão de obra nesse mercado. Outra coisa que a gente antevê, a gente começa a ver alguns sinais, é um conflito entre essa geração que nasceu em 86, entrou no mercado em 2009, 2010, com formação de nível superior, e ao longo dessa década vai assumir toda a gerência tática das nossas organizações, quer dizer, o grosso da nossa gerência tática vai ser constituída por essa nova geração, uma geração que tem valores diferentes, e isso vai impactar muito as nossas organizações, e a gente antevê algum conflito dessa geração com a geração X, que vai estar nos níveis estratégicos ou táticos estratégicos das nossas organizações. Então, acho que esse é um ponto importante de atenção. Então, não são tendências que vão acontecer agora, então, em 2022, mas elas vão ficar muito visíveis ao longo dessa década, e acho que é importante nós começarmos a olhar para isso, estarmos atentos a isso, e verificar como lidar com isso. E, finalmente, a gente tem realmente um ganho importante do espaço político do RH dentro das nossas empresas, o RH ganhou mais espaço político e, provavelmente, vai continuar ganhando. Acredito que a realidade que a gente tem para 2022 favorece muito essa consolidação, esse crescimento do espaço político de RH. E é muito importante os profissionais se prepararem. Sempre tem um ponto que acho que é importante nós repetirmos, na medida que o RH vai ganhando mais espaço político, também fica sendo uma área muito mais cobiçada dentro da organização e, claro, entrar na mira de outros profissionais que não são de RH. Então, acho que é um ponto importante também para nós olharmos, estarmos atentos. Então, queria trazer essas considerações, complementando as considerações do professor André, para a gente, a partir daí, abrir um pouco as nossas conversas, as nossas discussões. Mais uma vez, muito obrigado, André, Elza, por essa parceria, por estarmos juntos aqui. É realmente muito bom ouvir você, professor Joel, e acho que eu vou começar, então, a perguntar direto para você, depois a gente volta para o professor André. Então, uma das perguntas que vieram, que eu já vinha refletindo também um pouco, é sobre a resistência dos líderes em gerenciar nesse modelo híbrido. Então, muito dessa decisão, assim, olha, agora é melhor voltar, tem a ver com a segurança do próprio líder, que ele não estava conseguindo lidar. Como que você acha que as empresas daqui para frente precisam agir para formar novas lideranças com essa cabeça? Porque o home office, ele já antes da pandemia vinha sendo oferecido como um benefício, a gente via nos anúncios de vagas como um benefício, mas dá a impressão de que não estávamos preparados para essa enxurrada, mas agora deveríamos estar e talvez não estejamos, como líderes, o que você acha disso? Olha, que pergunta legal. Um ponto que nos chamou a atenção, principalmente agora em 2021, a gente já tinha visto um pouquinho isso em 2020, mas em 2021 isso ficou muito evidente para nós, foi ao conversar com as lideranças, a gente viu as lideranças fazendo um esforço muito grande para se adaptar ao trabalho e eu teria dois movimentos que foram muito importantes. Um foi o posicionamento da liderança quanto à organização do trabalho e a questão da comunicação. A comunicação ficou muito mais intensificada e não a comunicação só com a equipe, mas a comunicação individual, ou seja, a comunicação com cada um dos membros da equipe. E isso teve um impacto muito positivo na produtividade, no pertencimento, no conforto, na satisfação, no sentimento de apoio por parte dos membros da equipe. Mas conversando com muitos líderes, eu vi uma reação que me preocupou. muitos deles pensando que eles estavam fazendo algo totalmente excepcional por conta da pandemia e que eles não viam a hora de voltar para o trabalho presencial para voltar ao que era antes, que era uma situação para eles muito mais confortável do que aquela situação que, para eles, estava gerando muito desgaste. Estavam trabalhando muito mais, tendo que lidar com situações totalmente novas e desconfortáveis, não como uma coisa natural, e que, na volta para o trabalho presencial, eles voltariam ao mesmo padrão de gestão que tinham antes. Claro que isso não vai acontecer, é muito pouco provável que aconteça, mas o que foi ficando claro nessa discussão é a falta de consciência que eles têm do seu próprio desenvolvimento, porque, claro que eles cresceram, claro que eles amadureceram, claro que eles desenvolveram outras habilidades que não tinham, mas é interessante que muitos não valorizam isso, muitos não se apropriaram disso como um ganho. Então, a gente começou a discutir muito com as organizações que era fundamental você começar a trazer essas lideranças para discutir as suas experiências, para trocar entre si, para concretizar, quer dizer, trazer isso para o consciente, trazer isso para uma dimensão mais concreta para eles próprios. Então, acho que esse esforço é muito importante para que as organizações capitalizem a partir desse desenvolvimento da liderança que houve nas empresas que nós investigamos. Houve, claro que alguns líderes não suportaram, mas líderes acabaram ou deixando a empresa ou estão em uma avaliação negativa por parte da organização, mas eu diria que a maior parte das lideranças buscou realmente se reinventar nesse processo de pandemia. Então, essa é uma questão crucial, acho que muito bem colocada. É, e é um pouco o que o professor André que falou, que estamos acostumados a gerenciar por horas de trabalho, não exatamente por resultados. Eu acho que não só o resultado do outro, mas o meu resultado como líder, eu acho que ficou um pouco obscuro, então acabou gerando uma certa ansiedade para retornar à situação anterior que era conhecida. E uma outra questão que estava na sua fala e que a gente sentiu bastante durante a pandemia foi a questão da qualidade de vida. Então, você falou de uma certa ansiedade por qualidade de vida e um debate maior sobre isso. As novas gerações, quando entram no mercado de trabalho, elas vão pressionando as empresas para fazer esse debate. Mas eu fico pensando se o home office realmente é a resposta para a busca dessa qualidade de vida, porque as pessoas querem, como o professor André mostrou, mas o gerenciamento da própria vida misturada com o trabalho ainda é um enigma. Eu queria saber se você acha que o home office é a resposta para essa busca de qualidade de vida ou a gente ainda não encontrou um ponto de equilíbrio? Não, eu acho que criou um universo novo de possibilidades. Num primeiro momento, as pessoas tiveram dificuldades, mas no momento seguinte, as pessoas realmente foram organizando as suas vidas de uma forma a compartilhar mais. E a questão do deslocamento, o desconforto do deslocamento, a conciliação da relação com os filhos foram realmente descobertas importantes. Acho que as pessoas perceberam isso ao ter essa convivência e não querem. De repente, você chegar em casa e o filho está quase dormindo, você acorda e ele mal acordou. Então, fica uma convivência distante, você está deixando os filhos com parentes, com pessoas cuidadoras, com a escola, enfim, esse é um ponto extremamente importante. Então, além de a gente conversar e fazer essa discussão, a gente também foi vendo isso no nosso dia a dia com pessoas, está certo? No meu caso, conviver com os meus netos, ver minhas filhas na relação com seus filhos e tudo mais, teve momentos difíceis, mas essa aproximação foi muito interessante, e não só conversando aqui com a minha família, mas com outras famílias, e você vai vendo isso, além de fazer a pesquisa nas empresas e conversar com o pessoal de RH, com as pessoas. Agora, é claro que isso está num processo de construção, acho que a gente vai ter que fazer esse trabalho. nas pesquisas que nós acompanhamos antes da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, a gente via também que as pessoas tinham relações muito diversas com o trabalho com o home office. Você tinha algumas pessoas que colocavam um limite, quer dizer, eu vou atender as pessoas das 8h às 18h, de segunda à sexta, e outras não se importavam em estar disponíveis 24 horas por dia de segunda a segunda e trabalhar muito bem com isso. A gente foi vendo também que tem um outro aspecto, porque não é de qualidade de ideia, de como você lida com isso, quer dizer, quais são as suas prioridades, o seu momento, como você gosta de fazer as coisas e tudo mais. Então, isso também varia de pessoa para pessoa. Então, não tem um padrão, olha, qualidade de vida ou equilíbrio entre o trabalho é isso, é aquilo, e você estabelecer um padrão. Acho que isso vai de cada pessoa, de cada indígena, mas é um aprendizado, acho que a pandemia trouxe essa perspectiva, que as pessoas talvez não tivessem. Então, claro. Anos atrás, nós fizemos uma sondagem lá no nosso banco de dados da pesquisa, e as pessoas sentiam uma piora na qualidade de vida nas empresas que tinham a prática consolidada de horário flexível na época, não era exatamente home office, mas tinha uma outra questão também, que é o fato da pessoa não ser vista, então, tinha uma impressão de que ficavam mais estagnadas na carreira, em relação às empresas que não tinham essa flexibilização, porque realmente você perde aquela naturalidade das reuniões de corredor, das coisas acontecendo, então, acho que isso também angustia muita gente, o estar, mas não o estar, não é? Então, acho que também esse é um aprendizado nosso, que o híbrido deve ajudar para a gente ter esses momentos de interação e não precisar ficar o tempo todo num local só. Eu teria mais perguntas, professor Joel, mas eu vou passar para o professor André para a gente conseguir controlar nosso tempo, e aí mais de uma pessoa, a professora André trouxe, mais de uma pessoa perguntou sobre cultura organizacional, que esse, eu sei que é muito difícil de dizer, mas como preservar a cultura organizacional e manter o clima engajamento num ambiente híbrido de trabalho? Lógico que a gente gostaria de ter uma resposta, mas acho que você tem excelentes reflexões para nos dizer. Essa é a pergunta de ouro, né, Elza e companheiros que estão aí, Joel? Bom, eu acho que, antes de tudo, só pensar no seguinte, nós estamos, estamos em 2022, o início do mundo industrial moderno, da indústria, está complementando aí os 100 anos, completando os 100 anos, foi lá no início do século passado, 1920 e tal, é claro que o mundo industrial criou uma cultura, criou um jeito de ser, criou uma forma de liderança, criou durante todo esse período, não é? E isso vai demorar um pouco para a gente aprender a mudar, nós estamos mudando, o que a pandemia fez foi criar um choque, nós poderíamos ter feito exatamente a mesma coisa que está sendo feita agora em 2021, do trabalho híbrido, há cinco anos atrás, né? E nós iríamos eliminar lajes de prédios, mexer com custo, favorecer algumas pessoas que gostariam de ter esse tipo de atividade por iniciativa, mas não foi por iniciativa, foi por causa da pandemia, então nós recebemos um choque aí, daí a questão de ter, eu tenho as lideranças, por mais que tenha mudado, nós tenhamos treinado, elas vêm dessa tradição, e eu precisava, era na indústria que eu precisava de todo mundo junto, e alguém lá olhando todo mundo que estava operando. o que eu estou falando de tudo isso, daí levanto para a questão da cultura, que não é só mudar a cultura organizacional, vai ser uma questão de mudar uma cultura do mundo empresarial mesmo. Agora, a cultura da empresa, a questão é, e na verdade, esse é o maior receio, um receio muito bem fundado das pessoas que pensam como é que a cultura da empresa, ela vai de alguma maneira se disseminar, garantir coesão, etc., com cada um trabalhando num local. Eu acho que realmente não é uma preocupação infundada, como eu disse. Por quê? Porque a cultura, ela está relacionada com uma relação afetiva, no sentido de eu aderir a determinados valores, é no sentido de gostar mesmo, determinadas, são escolhas que eu faço na vida. E na relação face a face, isso é mais facilmente, mais diretamente transmitido. Então, vamos ter dificuldade, vamos ter dificuldade. Esse vai ser um aprendizado muito importante. Agora, nós temos que começar já. E um colega também, um dos nossos, das pessoas que estão nos acompanhando, estava falando aqui a respeito de pessoas que foram contratadas durante esse período e que nunca ninguém viu direito a cara delas, o jeito delas, o comportamento delas. Como começar agora? Significa trazer os símbolos significativos da empresa para dentro da realidade virtual. Nós vamos ter que mexer com isso. como é que eu trabalho rituais, rituais no mundo virtual? Eu preciso trabalhar ritual. Aquela reunião que acontecia tem que ter não só o espaço de discutir se a tarefa foi cumprida, não foi cumprida, mas vai ter que ter o espaço ritual. O que é o espaço ritual? O espaço ritual é aquele espaço que não tem um objetivo prático, específico. Eu reúno todo mundo no dia do aniversário para cantar parabéns em casa. Qual é o objetivo? Não tem objetivo concreto, assim, no que isso vai dar, que função tem isso? O ritual tem a função de disseminar a cultura, de consolidar a cultura. eu preciso de momentos rituais. E a cabeça mais mecânica não consegue compreender muito bem isso. Acho que a questão é chegar lá, resolver o que você fez, o que você não fez, o que você vai fazer. Rituais. Olha, o presidente, eu não vou lembrar o nome da empresa, saiu no Valor Econômico dessa semana. O presidente de uma das empresas que falava sobre home office, ele disse, não, eu resolvi que de sexta-feira eu não trabalho à distância. Nos outros dias eu até vou trabalhar. Por quê? Porque sexta-feira eu vou passar na empresa para conversar com as pessoas, para ver quem está lá, tal, conversar. E quem tiver à distância, eu vou ligar, vou conversar também. Meu trabalho na sexta-feira vai ser esse. eu não tenho a solução mágica, mas nós estamos já inventando. E nós, em RH, nós vamos ter que inventar também essa forma de disseminar a cultura. Eu me lembro que entrando no ambiente físico da Natura, eu percebia inúmeros sinais da cultura da Natura. Até na mesa de reunião, a mesa era vazada de vidro e tinha embaixo os componentes ali de onde se tiravam os aromas, etc. Aquilo tudo ia mostrando a ideia de bem-estar bem, que a cultura da Natura sempre desenvolveu. Eu preciso passar isso para o plano virtual. Não vai ter muita alternativa. Agora, de novo, um século de mundo industrial pesa nas decisões que nós tomamos hoje. As decisões que nós tomamos hoje não são imunes da história. A história está presente na gente e, principalmente, na cabeça da liderança. A liderança se sente insegura, se sente em risco, principalmente num país da América Latina, com essa cultura latina, onde muitas lideranças ainda acreditam que as pessoas são suas, não são da empresa. E eu não vou ter toda a minha, o meu time ali, porque eu quero poder acionar a hora que eu quiser para ele fazer o que eu acho que deve fazer. Bom, deixa eu terminar, que eu fui muito longe. O que eu acho é que o que está acontecendo agora está expondo determinadas mazelas. Inclusive, a mazela de que o trabalho baseado em resultados que muitas empresas preconizavam, na verdade, ele não acontecia. O trabalho que preservava a autonomia, etc., porque, se acontecia, ninguém ia ficar preocupado com as pessoas trabalhando um pouquinho mais longe. uma outra pergunta que veio mais de uma vez, além dessa da cultura, eu acho que você acabou já respondendo boa parte, mas perguntando se existe algum modelo que você tenha visto ou alguma prática interessante para trabalhar essa transição. E essa da sexta-feira, eu achei que talvez já seja uma resposta, não sei se você tem mais algum comentário, alguma coisa que você tenha visto. Tem muita coisa sendo feita. E eu volto para a questão. Tem que montar uma política. Essa política tem que dizer para as pessoas o que efetivamente elas ganham com isso. Para a empresa o que a empresa vai ganhar com isso. Porque nós não vamos adotar trabalho híbrido simplesmente porque tem que adotar agora. deve ser porque alguém parou, pensou e falou assim, tem essa vantagem e tem essa vantagem. Então, é primeiro deixar claro e negociar com as pessoas isso, levar para as pessoas isso, discutir com as pessoas isso. O que não dá para fazer, o que o Joel falou, que eu vi acontecer. Olha, amanhã todo mundo tem que estar aqui. E daí dá o caos que deu porque uma pessoa ficou com Covid no dia seguinte. Acho que caiu a conexão dele, né? Se eu virar e falar, olha, cada líder vai fazer do seu jeito, porque daí acabou cultura, acabou tudo. Qual o sentido da cultura no trabalho híbrido? Olha, tem muita coisa interessante acontecendo, acho que não dá tempo aqui da gente falar, né? Outra coisa importante, se tem trabalho híbrido, o trabalho do gestor tem que ser híbrido também. Eu vi políticas que disseram o seguinte, ah, o gestor tem que ficar todos os dias no escritório. As pessoas, algumas pessoas vão ficar fora ou outra dentro. Ninguém quer ficar fora, né? Porque se o gestor não está saindo, quer dizer que pessoas que têm poder, etc., 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 são aquelas que estão no local de trabalho. Então, vamos pensar com cuidado, vamos pensar um pouco mais. Então, assim, tem que ser tudo muito bem pensado, nada pode ser feito aleatoriamente. E, para fechar, eu fui provocada por um participante, que é o professor Silvio Stephanie, eu não sei se ele ainda está aí, mas ele me mandou no WhatsApp, ele fez o pós-doc em Portugal, ele mandou por WhatsApp dizendo que Portugal está cogitando um novo lockdown, né? E a gente está vendo esse movimento na Europa, né? Assim, esses estudos, o aumento, o novo aumento da COVID, pessoas falam em outras pandemias, né? e daí eu fiquei pensando, né? Se essa transição que nós vivemos, se ela realmente consolidou um aprendizado para talvez novas ondas de vai e vem, né? Porque eu acho que esse vai ser um novo desafio, porque fizemos a transição para o home office, depois fizemos, agora estamos estudando como fazer um novo modelo, e não sei se estamos prontos para um vai e vem. Daí, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas se não eu vou passar a palavra para a Fabiana, embora tenhamos muito mais perguntas, mas o nosso tempo já está se esgotando. Joel, por favor. Eu acredito que ainda estamos com muitas incertezas com relação à pandemia, aos impactos, ao resultado da vacinação, né? E eu me recordo no fim de 2020 que a gente estava com essa impressão acabou, a pandemia está sendo vencida, e daí veio uma onda avassaladora no começo de 2021, e mudou todo o cenário. Então, acho que é importante a gente ter essas análises, e eu diria que as organizações, de uma forma geral, elas têm que ter um planejamento com vários cenários. Acho que isso é muito importante para a gente refletir e não ter um único caminho, quais são os cenários possíveis e como se posiciona. E não só se posiciona em termos de gestão de pessoas, se posiciona em amplo senso, em toda relação da empresa com stakeholders, com a sociedade e tudo mais. Acho que tem essa reflexão, ela é muito importante que a gente faça. Tem alguns segmentos que vão ter um impacto muito grande em qualquer movimento desse tipo, como transporte aéreo, hospitais, indústria farmacêutica, enfim, isso vai impactar as empresas de uma forma muito diversa dentro desse cenário. Mas boa ponderação, boa questão. Eu acredito que essa é a grande questão no momento, não só para a RH, mas para os nossos governantes, etc. Espero que eles estejam pensando nisso. Agora, a gente acaba palpitando em vários campos. Eu tenho amigos médicos que trabalham com infectologia, etc. E só posso dizer o que eu aprendo com eles. A Europa tem um problema sério, ela tem uma Polônia, uma Hungria que é negacionista, que não tem uma cobertura vacinal mínima, e ali as pessoas circulam com muita facilidade entre os países. Então, é difícil dizer que a nossa situação seja a mesma. Nós somos razoavelmente não isolados, mas tendo uma certa proteção. Eu acredito de forma, eu vejo de forma positiva o início, pelo menos, de 2022. Agora, se nós aprendemos, olha, muitas empresas com as quais nós levamos para os nossos webinários, inclusive, nós vemos que nós aprendemos sim, nós aprendemos muita coisa. Agora, o que nós aprendemos no passado, não sei se vai servir para o futuro, como disse o meu amigo Joel, fala frequentemente. para terminar, eu quero dizer para vocês, vamos nos segurar, nos preparar, respirar fundo, porque vai ser um ano de muitas emoções, e mesmo que, como a gente gostaria, a nossa Covid esteja controlada, porque é um mundo que não vai ser para amadores, o Brasil nunca foi para isso. Eu quero agradecer, então, pela oportunidade de estar aqui com o professor Joel, com o professor André, sempre muito agradável e um aprendizado excelente para todos nós, e daí eu vou passar a palavra a Fabiane, e agradecendo também demais a quem ficou conosco aqui, e as reações muito legais que foram surgindo aqui, e a gente gostaria de conversar muito mais, mas teremos novas oportunidades nos nossos cursos e na nossa programação do ano que vem desse tipo de evento aqui. Então, vou passar a palavra a Fabiane. Certo. Só, vai ser mais um ano desafiador, né, professor André? Não só o ano que vem. Graças a Deus. Mais um ano, porque os últimos anos, vamos lá, então, tendências da área de recursos humanos para 2022 está apresentado, foi gravado, você pode ver esse e outros temas do RH Live Meetings durante o ano que foram muito bons. Agora, vou apresentar a agenda do Progep, vamos estudar, pessoal, tem uma Black Friday arrojada aí para vocês, já prepara o seu celular, porque aí você pode acessar tanto o conteúdo dos cursos, quanto os nossos contatos, o Progep, então, coordenação do professor André Luiz Fischer, Joel Dutra, a professora Elza Veloso, coordenadora executiva, nossa agenda de cursos para o ano que vem, MBA de Recursos Humanos para março de 2022, 500 horas de curso, e aqui você pode escolher entre vários pequenos cursos EAD, desafio liderança, organização contemporânea, gestão de carreira em cenários competitivos, liderança em projetos ágeis, e tem 20% de desconto para quem fechar agora até o dia 30. Ainda tem o curso de Analítics, uso da ciência em marketing EAD. Esse para o MBA, gestão de recursos humanos, também tem pós-graduação em liderança e gestão de pessoas e negócios, começando uma semana depois do MBA, dia 21, de 3, 360 horas, também na Black Friday, então você pode aproveitar ali os mesmos cursos do MBA de recursos humanos, se você optar pela liderança e gestão de pessoas e negócios. Também tem a pós-graduação e gestão estratégica de pessoas, 20% de desconto até o dia 30, você pode ou apontar aqui o QR Code, aqui mini curso então capacitação de liderança para home office, é um curso que você pode levar essa ideia para a sua empresa ou pode fazer ou individual, o formato EAD, um curso então de curta duração e também o curso preparação dos profissionais para o home office, também curta duração. Consegui? Não. Pessoal, então, o nosso contato é a Vilma, vilmac.com.br Você pode acessar lá a página do Progep no nosso site e o telefone da Vilma é 943-487-483 943-487-483 para você tirar as suas dúvidas, agendar a entrevista e perdão aqui, professor, mas realmente para mim está parecendo tudo perfeito. Então, a Ana está pedindo para voltar os QR Codes, a gente podia fazer mais uma tentativa, que ela queria apontar aqui. Eu acho que... Agora foi. Agora foi. Agora foi. Parabéns. Agora sim. Essa é uma estratégica de pessoas. Dá um tempinho para o pessoal usar o QR Codes. para o QR Codes. Ok. Capacitação de lideranças para o home office. Isso. Dizendo que está aí em company as pessoas, as empresas podem adaptar a necessidade delas, né? Em company. Preparação dos profissionais para o home office. Sim. Sim. e o telefone da Vilma e o contato que a Sheila, a professora Sheila, já compartilhou com a gente aqui no bate-papo. Certo, senhores? Muito bem, Fabiane. Obrigada, Fabiane. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Para quem está perguntando se seria possível enviar a apresentação, por favor, entre em contato com a Vilma no e-mail que a gente deixou. É vilmac.com.br. Certo. Uma boa noite a todos, então. Vai ser enviado. É um prazer estar com vocês. Até 2022. Até 2022. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Sheila. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Até já, meu irmão. Tchau, tchau.